meu Deus fala aquilo que tu queres falar conosco e não aquilo que nós queremos ouvir pois o nosso caminho ele não é mais alto do que os teus os teus caminhos são mais altos do que o nosso os teus pensamentos são mais altos do que o nosso as vezes pensamos que as pessoas não caminham certo mas a tua palavra nos diz que todo caminho aos olhos dos homens parecem ser rédeos mas para Deus é caminho de morte por isso que nós queremos seguir o teu caminho e fazer a tua vontade trata conosco aquilo que tu queres tratar nessa noite Deus e tira toda planta que tu não plantasse mais em tudo do nosso coração e que nós possamos ser edificados através da tua palavra que eu venho a diminuir neste momento Deus e que o teu Espírito Santo venha resplandecer sobre a minha vida e que nós venhamos ser edificados porque eu vou ministrar a palavra mas também estarei sendo ministrado pelo teu Espírito Santo Amém e é assim que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus e a igreja que eu venha resplandecer sobre a minha vida Amém Amém Glória a Deus vamos ver a vida ela ela é feita de escolhas de oportunidades e de escolhas não é verdade? a vida ela é feita de que? de oportunidades e escolhas eu tive a oportunidade pra vir hoje me ministrar aqui e eu escolhi me ministrar eu tive a oportunidade um dia de decidir pra Cristo e eu optei em aproveitar a oportunidade e uma coisa que eu queria que você dissesse pra uma pessoa que está do seu lado nesse momento pois eu não tenho a dar mensagem que nós vamos trabalhar nessa noite diga assim não desperdice as oportunidades diga pra ele olha não desperdice as oportunidades mas só porque o Senhor manda a gente falar um pro outro sabe por quê? porque quando você fala com alguém e outro fala pra você você fica lembrando você não esquece do tempo você vai pra casa lembrando e meditando no que foi ministrado existem três coisas que podem não voltar mais existem três coisas em nossa vida que podem não voltar mais a primeira é uma palavra quando você desce quando sai da sua boca não tem como mais ela voltar segunda uma flecha quando ela sai do lado não tem mais como voltar mais aonde você mirou você vai acertar independente se você mirou na pessoa errada independente se foi um momento de emoção independente se você estava num momento difícil de sua vida mas a flecha ela vai acertar o seu alvo no qual você mirou tome muito cuidado quando você tem mirado a sua flecha porque quando ela sai do ar ela não volta mais e a terceira é uma oportunidade é uma oportunidade olhando pra história da humanidade eu posso ver vários exemplos de pessoas que tiveram várias oportunidades em sua vida eu poderia citar muitos exemplos mas eu quero citar um exemplo bem fácil muito conhecido Adolf Hitler quem já ouviu falar muitas pessoas ditador nazista Hitler ele teve uma oportunidade de ser um grande líder de usar a sua capacidade de liderança a sua capacidade intelectual entre muitos outros atributos que ele tinha pra ouvir mas ele optou em usar para o mal e hoje infelizmente quando o seu nome é citado é lembrado com desprezo ele é lembrado com vergonha sabe por quê? tirou a vida de muitas pessoas muitas vezes Deus ele coloca as oportunidades na nossa vida ele nos capacita mas tudo aquilo que Deus ele nos dá ao invés de nós usarmos para a glória dele e para o melhor para os nossos semelhantes nós usamos para tudo o contrário usamos para fazer tudo o contrário saindo da história da humanidade eu quero entrar um pouco na Bíblia agora e quando nós chegamos na Bíblia nós conseguimos enxergar vários exemplos também de pessoas que tiveram muitas oportunidades e que desperdiçaram eu queria quando você saísse daqui nessa noite sem esquecer disso não desperdiça as oportunidades que Deus ele coloca em sua vida muitos queriam ter a oportunidade que você está tendo hoje mas não tem aproveita as oportunidades e glória em nome do Senhor Judas ele foi um homem que teve uma grande oportunidade Judas ele foi um homem que teve uma grande oportunidade Jesus ele não chamou Judas no mundo do Nite não não chamou Judas não não mandou eu escolher esse daqui não não foi aleatoriamente não Jesus ele tinha foco Jesus ele não fazia as coisas na louvura não Jesus ele tinha o nome de Judas em sua boca para chamar escolheu onze escolheu doze no meio desses doze quem era um dos doze Judas Judas ele teve uma grande oportunidade ele fazia parte do ministério de Jesus ele andava com Jesus ele dormia com Jesus ele dormia com Jesus ele via Jesus operando a luz e maravilhas ele escutava os sermões que Jesus ele pregava os melhores sermões não era pastor ruim pregando nem pastor de nenhum dos outros André não era o próprio Jesus era o próprio Jesus pregando os melhores sermões ele escutou mas o mundo é colorido principalmente para os jovens jovens vigia não é porque você é jovem que você pode viver de todo jeito não 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 quando eu olho para dar eu vejo um jovem cheio do Espírito Santo determinado a fazer a vontade do Senhor quando eu olho para Samuel eu vejo um jovem que cresceu dentro de uma casa onde eu me 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 via fazendo coisas erradas mas ele decidiu servir o seu Senhor com excelência Jesus ele chama Judas Judas começa a andar com ele começa a fazer a obra junto com ele Jesus ele dá uma oportunidade e Judas cuidava das finanças e o ministério de Jesus porque a Bíblia diz que ele ficava com a bolsa ele ficava com a bolsa ele era todo experiente ele era um homem sabe porque ele lidava com finanças daí dá pra gente ter uma noção de que Judas era um homem inteligente mas a Bíblia diz assim pois aquele que pensa que ele está em pé o IBC para que não caia é Jesus a palavra do Senhor nos diz que chegando a tarde assentou-se a mesa com os doze e enquanto eles fumiam disse em verdade vos digo que um de vós abriu pra eles Jesus disse aleluia Jesus disse um de vós abriu pra eles Judas ele estava maquiando maquinando trair Jesus por quê? por dinheiro trinta moedas de prata Judas trocou o seu amém por trinta moedas de prata Judas Judas trocou o seu senhor por trinta moedas de prata quando eu olho para a nossa geração eu vejo uma geração que troca Jesus por conta de um namorado eu vejo uma geração que troca Jesus por conta de dinheiro da mesma forma eu vejo Jesus vejo pessoas que trocam Jesus por conta de uma cara feia olhando um cara feia para mim eu vou embora aleluia aleluia desprevice as oportunidades de deixar Jesus mas as oportunidades de estar fazendo a vontade do Senhor essa jamais nos permisse Judas teve a oportunidade de fazer a vontade do Senhor mas ele desperdiçou ele jogou fora a oportunidade quem hoje é quem colocaria o nome do seu filho Hitler ou então Judas quem colocaria o nome do seu filho Judas ninguém sabe porquê ele 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 fez do seu nome uma dama sabe porquê por conta de suas decisões a sua decisão ela vai fazer com que o seu futuro ele venha a ser e que ficava destruído as suas decisões hoje que você tomou hoje não vá pensando que não vai repercutir não hoje você pode até não estar vendo repercutir o que é feito mas lá na frente vai repercutir sim quando você faz o bem uma semente é plantada e lá na frente você vai o bem quando você faz o mal a semente do mal é plantada e ela vai germinar e lá na frente você vai receber os frutos de mal nós temos que tomar muito cuidado com as nossas decisões temos que tomar muito cuidado com as nossas decisões eu olho para Judas e vejo um homem que desperdiçou a maior oportunidade do mundo andou com Jesus 73 anos e meio andou com Jesus cerca de 3 anos e meio viu muitas pessoas ser transformadas mas não foi transformada viu muitas pessoas ser tocada mas não quis ser tocada viu muitas pessoas ter o seu caráter totalmente transformado mas não quis que o seu caráter fosse transformado ele andou com o paixão mas não quis ser ovelha ele viu a luz mas ele não quis sair das trevas ele viu a porta mas não quis entrar por ela teve a oportunidade mas desperdiçou a oportunidade e nós não podemos desperdiçar todas as nossas oportunidades que temos hoje aleluia muitas oportunidades Deus tem colocado em nossa vida você tem luta eu sei mas todos você não sabe o que é que eu passo eu sei mas quando Jesus te chamou ele nunca disse que seria fácil e sua palavra está estampada aqui quer me seguir? que é renuncia a si mesmo tome a sua fé e me siga renuncia a si mesmo tome a sua fé e me siga no mundo tu terás aflições mas tem que ter um ânimo aleluia ou seja nós vamos ter lutas vamos ter aflições mas temos que ter um ânimo sabe por quê? maior é o que está conosco o que custa a mim maior é o que está em você o diabo ele vai fazer de tudo para ter afastado a presença do Senhor sabe por nós ele vai fazer de tudo para fazer com que você nesse instante aí desperdiçar a maior oportunidade que você teve em sua vida que é de servir a Deus amém glória o diabo não é bom o diabo não é bom não tem pessoa que diz assim eu não posso dizer qual é a minha falha porque senão o inimigo ele escuta eu não vou dizer nada eu sou esperto não se jure esperto não se jure esperto se você tem certa idade 30, 40, 50 anos você se jure esperto mas não sei que tem milhares e milhares de anos ele sabe aonde é que você é limitado e se você não estiver firmado em Cristo ele consegue derrubar aleluia o segredo está firmado na palavra ele está firmado em Cristo Jesus infelizmente Judas ele estava andando com Jesus mas ele não estava firmado com Jesus não importa se você anda com a Bíblia também no mundo você anda com a Bíblia grande isso não quer dizer que você é um servo fiel é irmão o que define você de ser um servo fiel é a sua exatitude no dia a dia aleluia glória exatitude no dia a dia ser crente em Jerusalém é muito fácil ser crente aqui em Jerusalém dentro da igreja é fácil eu quero ver ser crente na Babilônia é verdade? ser crente na Babilônia ser crente em Jerusalém é fácil eu quero ver ser crente lá no momento da fruta quando alguém pisar no pé e dizer o que foi você dizer nada Deus abençoe glória a Deus Deus tem um patado contigo nessa noite aleluia renuncia a tua vontade renuncia a tuas vontades olha mais pra mim não desperdiça a tuas oportunidades não nega ao Senhor com as tuas atitudes que nós não venhamos viver de palavras e sim de atitudes não podemos viver apenas de palavras temos que viver de atitudes também Judas estava andando com Jesus com ele no coração e estava maquinando outra coisa Judas estava andando com Jesus com ele no coração e estava maquinando outra coisa mas Jesus é muito amoroso Jesus é frumoso Jesus não desistiu dele ele foi o que desistiu de Cristo mas Cristo jamais desistiu dele jamais Jesus ele é um paciente ele sabia o que estava acontecendo o que Judas estava tramando no dia ele fala um de vocês vão me trair a Bíblia diz que um discípulo uma unha perguntando o Senhor sou eu o Senhor sou eu ninguém chegou para apontar para Judas e dizer é esse aí que vai te trair sabe por que ninguém apontou para ele porque ele manteve a maquiagem ele tem a maquiagem ele não nos parecia para ninguém que ele estava ali errado mas só de Jesus sabia quando nós entramos na casa do Senhor nós podemos adorar nós podemos louvar o irmão do lado pode dizer você é uma bênção mas Deus ele conhece o nosso coração isso pode vir a nossa mente aleluia glória é desse só é o Senhor Senhor escuta isso tu mesmo te acusasse porque pesou Jesus jamais desistiu de Judas jamais chegou um certo momento que o Jesus ele disse senta todo mundo aí tirou a camisa colocou uma toalha na cintura pegou uma baçã de água disse senta todo mundo Jesus se ajude e começa a lavar os pés dos discípulos quando chega para lavar o pé de Pedro o Pedro diz ei meu pé não Jesus meu pé não porque eu não sou digno não Jesus disse para o Senhor lavar o pé não meu pé não Jesus disse se tu não deixar lavar o teu pés tu não tem parte comigo sabe quem é que estava ali na outra cadeira Judas sabe o que Jesus queria dizer Judas tu estás aqui no meio hoje tu tem parte comigo cara se arrependa o Senhor ele só quer arrependimento o Senhor ele só quer arrependimento de coração Deus ele só quer reconhecimento de nós aleluia glória não se jude justo estando errado seja consciente das coisas seja humilde e reconheça que você precisa melhorar a soberba de Jesus não deixou a soberba de Jesus não deixou com que ele viesse ser transformado não deixou com que ele viesse alcançar o perdão porque a Bíblia diz que aquele que peca e deixa ele é digno de misericórdia ele é digno de misericórdia chega e ajuda a religião de Sêmani onde estava Jesus chega ele e junta os líderes religiosos e ele diz antes ele diz olha aquele que eu beijava ele é Jesus Judas chega lá e ele beija Jesus e com um beijo ele diz o alvo é esse aqui quando ele beija Jesus sabe o que Jesus diz amigo que viesse fazer aqui Judas não traiu apenas um homem qualquer ele traiu seu amigo aleluia Judas não traiu apenas um amigo ele traiu seu senhor Judas não traiu apenas o seu senhor ele traiu a Jesus e só lá o Jesus quando chega lá que ele começa a ver a situação ele tem de remorso ele correu até os sacerdotes e disse eu traí seu imocente o sacerdote diz o que nós temos a ver foi tu quem traí se ele joga a mulher por aí sai correndo para isso não é assim que se conserta as coisas não é assim se conserta as coisas Jesus não queria que ele fosse enforcar e cair e se quebrasse os ossos não Jesus ele ia até o fim ele deu chance a Judas mas Judas em todos os momentos ele desperdiçou a orgulhidade que Jesus o deu aleluia eu olho para Pedro consigo enxergar um homem ignorante cortou a orelha de mal negou Jesus fez tanta coisa que ele não devia a pior de todas foi ter negado Jesus e quando Jesus ele aparece ele diz olha vai lá nos meus discípulos que eu ressuscitei e que eu vou lá e diz para Pedro também quando Jesus chega lá aparece para Pedro Jesus diz eu venho aqui tu me ama Pedro Pedro disse eu te amo Senhor porque eu estou falando de Pedro? para que você veja um homem que errou que também errou mas veja a atitude dele tu me ama Pedro eu te amo Senhor Pedro tu me ama Pedro eu te amo Senhor oh Pedro tu me ama verdadeiramente tu sabes eu sou um homem que eu sou um ser humano falha um pecador mas eu te amo Senhor eu sou um pecador perdão eu sou um pecador eu vou mandar que eu sou um para ele cantar na base e o Senhor disse apacita minhas ovelhas porque tem uma promessa sobre a vida de Pedro o Senhor certa vez disse para Pedro ei Pedro eu te digo que tu és Pedro porque tu revelaste o meu nome e não foi caro que te revelou tu és Pedro E sobre essa pedra Eu edificarei a minha igreja Pedro tem uma promessa de Deus E quem tem promessa de Deus? Eu tenho promessa de Deus E quando Deus ainda tem promessa na vida do homem Não tem nada nem ninguém que vim impedir o seu agir Nada pode impedir o agir do Senhor sobre a sua vida Apenas não desperdice a oportunidade que hoje Ele lhe dá É fácil ideia que eu soube quando está na nossa Um certo homem Morava em uma cidadezinha pequena Era como de uma farmácia no interior E só tinha ele, de farmacêutico Só tinha farmácia dentro do interior Meia noite ele tinha acabado de ir fechar A sua farmácia E eles moravam aí em cima no sobrado Ele arriava a porta E dentro da farmácia tinha uma escada Que levava para o sobrado quando ele morava Quando ele se deita à meia-noite Alguém começa a bater lá embaixo da porta Começa a bater, começa a bater E todo mundo acorda assustado Ele é a esposa dele Quem está chamando? Quem é a esposa dele? Ele disse vai lá ver Vai lá ver quem é? Ele disse uma hora dessa Vai lá Mas pode ser alguém precisando de um remédio Que não sabe que só tem a gente aqui Vai lá E ele vai e desce lá embaixo da minha Ele abre a porta Dá uma menininha pequenininha Com a receita na mão e diz assim Nosso, nosso Que é? O que é que tu quer aqui? Ele disse Nosso Eu vim morrendo da minha casa Porque minha mãe está quase morrendo lá Está tendo alguma função E se ela não tomar o remédio dela Ela vai morrer E o remédio dela acabou É esse daqui Ele vai lá dentro Ele conhecia a menina Pegou o remédio dele A menina e disse vai embora E aquela menina saiu desesperadamente Correndo para a sua casa Para levar o remédio para a sua mãe E quando ela chega na rua de sua casa Ela tropeça no meio do fio E cai o fio do perfume Sem esperança Mas só que o que tinha acontecido aí Era um trabalhado Senhor O homem quando foi deitar Ele se levantou Desesperadamente E disse Mulher Aconteceu uma coisa O que foi que aconteceu? Eu lembrei que hoje Eu organizei Os remédios Todinha Organizei todos os remédios E o remédio que eu dei Com aquela menina ali Era um remédio diferente Se a mãe dela tomar A mãe dela vai morrer Porque eu conheço A dificuldade da mãe dela É totalmente contrário O efeito Ela vai morrer E agora o que é que nós vamos fazer? Vamos ter que fechar a farmácia Vamos ter que sair da cidade Todo mundo vai nos perseguir E agora o que é que nós fazemos? Ele dá o meu joelho E diz Senhor Eu não creio em mim Eu sou Armel Eu adotei isso nos meus pais Mas se o Senhor existe Me dá um livramento Porque eu vou te servir Se o Senhor existe Me dá esse livramento Porque a minha vida está prestes a acabar Quando ele me desespera A menina Chega lá dentro Quando ele abre a menina Ele disse Eu disse Foi que o pobre morreu Ela disse Não Ela chorou Ela disse Nossa Me perdoa E foi que eu falo Me perdoa Porque quando eu estava indo para casa Eu estou percebendo Eu me lembro Caio e me dá outro Aleluia Ele é o único A significação Senhor e Deus Aleluia Eu sou Eu cantar Eu não sei O Deus do poder Eu não sei Ele reia Ele está vivo Ele é sumer Ele está sendo Tudo e todas as coisas E olha para você Todos os dias Aleluia Glória O foco da truma Era onde Jesus Está tecando em você Ele conhece a tua história Aleluia Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Não desperdice As oportunidades Que Deus é vital Aleluia Levanta a tua cabeça Levanta a tua cabeça O homem de Deus Ei O Senhor é contigo Aleluia Quem te julga É Deus Quem vai te capacitar É Deus Quem vai te exaltar Quem vai levantar Você do povo É Deus Quem vai revivorar É o teu Que não é Deus Nada está perdido Os sumers Ele passa Todo o objetivo Mas quem dá A última palavra É Deus Glória a Deus Glória a Deus A palavra do Senhor Diz assim Deus vira o Filho do Homem Para que viva E Deus vira o Filho do Homem Para que se arrebenta Quando Ele Promete Ele cumpre E quando Ele fala Ele confia A promessa que Deus te fez Está de perto Não desperte essas oportunidades Deus é contigo Nada está perdido Satanás é só para não ter ouvido Dizendo Ei Tu não é digno Tu não é digna Sai da igreja Vai para a rua Não O sangue de Jesus Te limpa E te purifica Aleluia Glória a Deus A vontade do diabo É que você saia mesmo E lá no inferno Há uma plateia Louca para bater palma Quando você cair Mas mesmo que você Acha que Deus não está contigo Ele está E eu vou te dizer algo É uma ilustração muito bonita Que diz assim Um certo homem Ele todos os dias À tarde Ele caminhava na beira do mar Na praia E ele todos os dias Se ia conversando com Deus E ele conversava com Deus E via as pegadas dele E do lado ele via as pegadas do Senhor Esse homem passou por uma dificuldade muito grande em sua vida Esse homem passou por uma peleja terrível em sua vida E ele não tem que comer mais Se caminhar Depois de um tempo Os três meses Ele volta lá Desacreditado Ele volta lá Com a fé lá embaixo Ele começa a caminhar na praia E ele olha para o lado E fica falando com o Senhor Mas ele olhava para o lado Tentando ver as pegadas do Senhor Jesus E ele conversava e dizia Mas Senhor Eu orava e falava contigo E eu via sempre Deus passou do meu lado Eu via sempre O Senhor caminhar do meu lado E agora eu não te vejo mais Porque tu me abandonou Porque tu me desamparou Deus disse que eu sempre estive contigo Eu sempre fui fiel a ti Aleluia Porque eu não vejo mais as duas pegadas Eu só estou ouvindo meus pés Uma voz nada lá nos céus E ele diz assim Ei meu filho Eu não vejo mais as duas pegadas Eu só estou ouvindo meus pés Essas pegadas que tu está vendo aí Não é a tua mão Esses pés Que estão fazendo essas marcas São os pés Porque você está aí Eu me coloquei no braço E sou eu que estou me carregando Aleluia Deus ele me carrega nos braços Nunca te abandonou E jamais te abandonará Sabe por quê? Pode porventura uma mãe Ter uma medo Com seu filho esquecer dele Pode porventura uma mãe Que gerou seu filho esquecer dele Mas ser o Senhor Toda a vida Jamais Esquecerei de ti Aleluia Assine-se o Senhor Aleluia Que você possa sair aqui Meditando nessa palavra Não desperdice as oportunidades Nada como um dia após o outro Hoje você pode estar chorando Amanhã um dia pode ser diferente Hoje o teu presente pode não estar do jeito que tu queres Hoje o teu presente pode estar bonificado Mas eu quero te dizer Que o teu futuro está intacto E que o dia de amanhã É uma imagem e branca E que pode ser uma vida diferente Deus abençoe-me Obrigado Obrigado Deus abençoe a sua vida Glória 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 Glória